Olá amigos do canal, neste vídeo eu irei falar sobre uma planta muito bonita chamada dedaleira mas antes de falar sobre esta belíssima planta eu quero falar com você que gosta de assistir nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações quando a gente postar algum vídeo, todos os dias tem vídeo novo no nosso canal Bom, esta planta ela é conhecida de forma popular como dedaleira ou digitalina o nome científico dela eu vou deixar aqui abaixo no vídeo esta linda planta ornamental é pequena, pode atingir uma altura de até 1,5m e esta planta é nativa da Europa e seu cicla perene as folhas desta planta são verdes e bem rugosas e a inflorescência é incrível, é longa e com várias flores roxas e em formato de sinos é simplesmente magnífica e a floração ocorre no verão a forma de propagar esta linda planta é por divisão da plantinha ou sementes e muitas pessoas usam esta planta de forma medicinal mas esta planta pode ser tóxica se usada excessivamente Qual o melhor clima para a planta dedaleira? A planta dedaleira gosta de clima ameno, boa umidade e bastante luz solar é uma plantinha que deve ser cultivada em sol pleno porém aceito cultivo em meia sombra desde que tenha bastante luminosidade eu recomendo cultivo em clima ameno e sol pleno caso você more em uma região de sol e calor intenso todo ano cultive a dedaleira em meia sombra isso porque o sol extremo pode prejudicar a sua floração se você for cultivar esta planta em meia sombra é preciso que seja um local protegido de ventos e que pegue ao menos o sol ameno da manhã ou seja, esta planta precisa de no mínimo 6 horas de sol por dia mas a temperatura ideal para cultivar a planta dedaleira é entre 14 graus e 28 graus e esta planta tolera bem o calor e o frio aliás, esta planta é resistente ao frio intenso mas evite expor esta planta de hadas intensas Qual o melhor solo para a planta dedaleira? Esta planta gosta de um solo que tenha alto nível de matéria orgânica e que seja bem fértil mas é importante que este solo tenha uma ótima drenagem de água e retenha um pouco a umidade e um outro detalhe sobre esta planta é que ela gosta do solo ácido ou seja, estes são os requisitos para sua dedaleira prosperar com qualidade mas para melhorar o solo, use esterco de animal curtido e farinha de osso caso você queira cultivar esta planta em um vaso o substrato que eu recomendo é terra vegetal, humus de minhoca e terra de jardim mas o vaso deve ser de tamanho médio ou grande e é importante que este vaso tenha furos no fundo para uma boa drenagem mas de forma geral, eu recomendo o cultivo desta planta diretamente no jardim ou seja, o cultivo no vaso é um pouco mais complicado Como regar esta planta? A planta dedaleira gosta do solo ou substrato levemente úmido é uma planta que precisa de água mas as regas devem ser regulares quando a planta está em fase de crescimento após esta planta crescer bem, as regas podem ser com menor frequência mas no verão, eu recomendo que você regue a cada 3 dias ou mais e no inverno, as regas irão depender do volume de chuvas da sua região regue o solo apenas quando este solo começar a secar isso é importante porque esta planta não tolera bem o solo seco se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos e se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho e se você gostou do nosso canal